Música Unidade 4 Ciência, o homem na construção do conhecimento Aula 35.1 Conteúdo, gênero textual, e-mail Música Habilidade, conhecer e praticar o uso de e-mail Muito boa tarde Amazonas, olá professores, olá alunos Estamos aqui porque a língua portuguesa não para Os nossos estudos estão com toda energia E eu quero revisar o que vimos na aula de ontem Música Aí está, simbolismo no Amazonas Sério que nós vimos sobre simbolismo ontem? Seríssimo No Amazonas, tentativa de sugerir por meio de uma linguagem evocadora Vem comigo aqui Quando falamos de simbolismo, estamos falando de sugestão Sugere-se algo E aí nós vamos ter símbolos sendo sugeridos Por exemplo, no simbolismo nós tínhamos lá violões que choram E aí havia toda a literação, a repetição dos fonemas consulantais O som das consoantes se repetindo No caso é a consoante V Violões, vozes veludas, volúpias, veludosas Vum, 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 vum Quem toca violão, esse é o som da batida do violão E por isso o tema violões que choram E essa construção do poema repetindo consoantes No caso é a consoante V Isso é uma aliteração produzindo, sugerindo esse som Então, quando falamos de simbolismo, estamos falando de sugestão. E temos mais características aí. Observem. Plena de elementos sensoriais, cores, sons, perfumes. Essa sugestão aí, plena dos elementos sensoriais, os sentidos humanos aí. As cores, os sons, perfumes, tudo isso é sugerido no poema simbolista. Acabei de falar sobre violões que choram, trazendo a ideia da sugestão do som. As aliterações e assonâncias estarão presentes, nós veremos aí nos poemas simbolistas e vimos, né? Exemplo. Quando eu falo de aliteração, eu estou falando de repetição de um fonema consonantal. Tudo bem? Ou seja, consoantes sendo repetidas no poema. Quando eu falo de assonância, estou falando de repetição de fonemas vocálicos. Ou seja, vogais se repetindo no decorrer do poema. Tudo isso procurando produzir um efeito de sentido. Não é sem querer que elas aparecem, que elas surgem. Tem uma ideia, tem um sentido sendo produzido ali. Tudo bem? Aliterações, assonâncias. Aliteração, repetição de consoantes. Assonância, repetição de vogais. Vamos avançando. Observe aí. Vimos também sobre a subjetividade e fantasia desse simbolismo. Vimos sobre a concepção mística da vida. A ênfase ao místico e ao subconsciente. Nós vamos trabalhar aí o inconsciente, o subconsciente. A musicalização nos versos. Sondagem do mundo interior. Valoriza-se a intuição. Busca de correspondência entre o concreto e o abstrato. Note que no simbolismo nós estamos voltando para algumas características românticas. Consegue perceber aí? Exatamente isso. Subjetivismo, o inconsciente, sendo trabalhado o interior das personagens, essa questão introspectiva. Isso é o que nós temos nessa escola agora, o simbolismo. E no Amazonas aqui aconteceu do mesmo jeito. Beleza! Está valendo aí? Vamos ao desafio de hoje. Aí está o desafio. Quero ver se você é um mito da internet agora. Cibernéticos, alunos amazonenses. A imagem retrata uma carta com um símbolo que remete à tecnologia. O que seria isso? Olha só a carta, tem um símbolo aí. Remetendo à tecnologia. Falando de tecnologia. Você já faz logo uma alusão à tecnologia. O que significa isso? Nós veremos na aula de hoje. Eu quero que você... Você está desafiado. Responda aí. Bem, amigos da Rede Semean, voltamos em definitiva agora, porque o jogo vai com tudo. Brilha, garoto, porque nossa aula de hoje está imperdível. Sabe o que eu e você veremos hoje na aula? Quer saber? Vamos lá? Vai, vai. E-mail. Está aí. Não acredito. Hoje a aula é sobre e-mail e Facebook. Quando é que é a aula de Facebook? Se acalme, acalme seu coração. A aula de hoje é sobre e-mail. Estamos chegando lá. O que significa e-mail? E-mail. Eita! Refere-se ao correio eletrônico. Designa tanto a mensagem enviada através da internet, como o endereço para o qual enviamos a mensagem. Correio eletrônico. Vem comigo aqui. Professor, tenho certeza que você um dia já escreveu cartas de amor a alguém, não é verdade? Ou uma cartinha dando um recadinho para alguém, recados do coração, e nós escrevemos cartas, nós deixamos escritos em papéis recados, nós fazemos isso. Falei com os professores agora. Você, aluno, que é mais novo, talvez tenha feito também cartas, tenha deixado recados, tenha talvez feito uma carta de amor a alguém, se declarando apaixonadamente, ou solicitando algo. As cartas fazem ainda parte do nosso cotidiano, só que agora de forma muito reduzida, mas fizeram no passado parte absoluta do nosso cotidiano. As cartas foram muito trabalhadas, elaboradas, e nós escrevemos cartinhas de amizade, de amor, cartinhas para relatar algum acontecimento. Nós fizemos muitas cartas, cartas em papéis. Mas agora eu quero convidar você para viajar comigo no mundo da carta eletrônica. A aula de hoje trabalha o e-mail. O e-mail é o correio eletrônico. Agora, a minha carta tem um alcance maior, um alcance mais distante, um potencial mais forte. Não é uma carta que eu tenho que escrever aqui com a caneta no papel e ter que mandar o correio entregar, ou pedir para alguém entregar, ou eu mesmo entregar pessoalmente. Eu posso aqui, daqui do estúdio, mandar uma carta para você, ou mandar uma carta para o Japão. Tanto faz. Nós agora podemos fazer isso, e isso acontece por meio do e-mail. O e-mail é o nosso correio eletrônico, é a nossa carta eletrônica. Por meio do e-mail, eu consigo me comunicar com o mundo todo, ou com a pessoa que está ao meu lado. O e-mail formaliza e informaliza também. Mas, sobretudo, o e-mail comunica. O e-mail é uma carta, uma carta eletrônica, uma carta por meio da internet. Para você, professor ou aluno, que já escreveu uma cartinha de amor, que já se declarou para alguém, você pode fazer ainda pelo e-mail agora. O e-mail está disponível para que nós consigamos nos comunicar com eficiência de tempo e espaço. Exatamente isso. E alguém deve estar pensando aí, mas professor Júnior, eu preciso de internet, não é? É, você precisa. Temos internet no Amazonas? Temos. Meio precária em alguns estados, né? Aquela internet que vai claudicando, que vai e não vai, pega e não pega. Sabe aquele rabeta que você puxa e ele não pega e é... E você, já na décima vez, já cansado do braço... E o rabeta engata. Às vezes, a nossa internet está um rabetinha. Mas, temos internet no Amazonas. E eu e você podemos e devemos usufruir de todos os bens que a internet nos propicia. Vamos, então, falar um pouco sobre a estrutura do e-mail agora. Como é que ele é estruturado? Como é que ele se constrói? E eu vou encerrar a aula de hoje ensinando você. E você vai fazer comigo aí, a criar uma conta de e-mail. Exatamente isso. Brilha que chegou a tua hora, garoto. Vamos lá. Observe aí. Aí está o e-mail. Eu coloquei, como exemplo aí, dois e-mails. júnioralianse.com Se você quiser mandar aí dinheiro, pode mandar para esse e-mail aí. Um pouquinho de dinheiro. Pergunte lá qual é a conta para depositar. Fique à vontade. júnioralianse.com Note que aqui nós temos algo personalizado. Todo mundo tem essa conta de e-mail? Não. Isso aqui é e-mail. Tá? E eu tenho essa aqui também. júniormar.com Vamos lá, então. O nome designa o usuário. No caso, o usuário, eu, o professor júnior. Júnior Alianse, que é uma conta que eu tenho, um pessoal de uma outra empresa que tinha e agora virou um pessoal e júniormar, que é a conta aqui da Sedoc. O símbolo arroba não tem M aqui não, tá? Não tem M. Exatamente. Arroba informa ao computador que o conjunto das informações é o endereço de e-mail. Ou seja, por meio do arroba que está aqui o símbolo, olha só. Arroba está dizendo o quê? Estamos diante de um e-mail. Ok? O provedor é a empresa que possibilita o acesso à internet. O termo com, aqui temos o com nos dois, significa comercial BR de Brasil. Sério, professor Júnior? Não sabia, pois é. Você está sabendo agora ao vivo. E aqui nós temos então um institucional da Seduc e aqui o Hotmail, que é bastante conhecido por vocês. júnioralianse arroba hotmail.com júniormar arroba seduc.com Bom, nós temos aqui um conjunto de informações que criam exatamente esse endereço eletrônico. Ok? E aí agora nós vamos avançar aqui para falarmos um pouco mais sobre esse e-mail. O que ele nos permite? permite que a comunicação entre diversos interlocutores seja realizada de forma rápida e eficiente. Tudo bem? De forma rápida e eficiente. Você está vendo aí uma moça na frente do computador e um rapaz com seu notebook aí, garotão, né? Estão mandando e-mails, estão se comunicando. Pode vir comigo. aquilo que nós fazíamos antigamente e hoje ainda fazemos. Não estou dizendo aqui que as cartas acabaram. Não se manda mais uma cartinha em papel para as pessoas. Não, você pode mandar e deve. É gostoso receber uma carta, é fazer uma carta, escrever para alguém com todo carinho, um recadinho ali no papel. Isso é lindo e eu acho até insubstituível em vários momentos. Só que agora nós temos algo para além da carta, para além do tempo e para além do espaço. Exemplo, uma carta, pode vir comigo? Uma carta, eu posso escrever agora aqui, uma caneta, escreve a carta no papel, vou enviar, imagina que eu vou enviar para, estou apaixonado ou então quero me comunicar com alguém lá dos Estados Unidos. Com o meu patrão lá, com um amigo meu dos Estados Unidos, ok. Vou enviar para lá. Vai chegar em quantos dias essa carta? Essa carta de papel que eu fiz aqui. Está aqui minha caneta, peguei um papel, escrevi, vou até o correio, envia para mim. Ah, não sei quantos dias. Uma vez eu fui receber um documento da Suíça e aí eu passei 27 dias para receber esse documento e saiu e foi caro. Agora, observe, diante de um e-mail, posso pegar um computador, escrevo o que eu quero ali, o recado que eu quero, a carta, elaboro, dou um enter, o comando e chegou. É só o tempo de assobiar. Chegou. Essa é a diferença, tempo e espaço. Tá? Mas óbvio, se você estiver pertinho, quiser entregar uma carta para uma pessoa que trabalhe perto de você, alguma coisa assim, nós falamos aqui sobre carta de reclamação, por exemplo, você pode fazer por meio de um e-mail ou pode fazer a carta fisicamente. Tanto faz. Quero deixar na prefeitura, eu, pessoalmente, vou levar a carta lá. Beleza. Ou você pode mandar para o e-mail. Para esse caso, por exemplo, a carta física é melhor. Ela tem um poder mais forte, até porque você tem um feedback rápido ali. Tá? E pode cobrar. Vamos, então, entender um pouco mais sobre a organização do e-mail. Como é que ele se estrutura? Observe aí. A estrutura do e-mail é parecida com a da carta. Nós vamos ter o vocativo, a mensagem e a despedida. Nós vamos, então, pensar aqui o que é o vocativo. Analisa comigo aí. Muitas pessoas, pode vir, muitas pessoas usam uma exclamação no lugar errado ou uma vírgula no lugar errado e se convencionou fazer isso no e-mail. Eu vou falar para você agora como é que nós devemos fazer. Volta naquela do vocativo lá, coloca aí na tela só para você entender umas coisinhas. Vocativo, quando eu falo de vocativo, meus prezados alunos, estou falando sobre invocação, chamamento, exatamente isso. Então, vocativo é chamamento. Olha o que vai acontecer. Vou dizer bem assim. Senhor Paulo, vírgula. Ou, isso aqui é o vocativo, estou mandando para ele, é um chamamento, é uma invocação. Senhor Paulo, vírgula. Posso fazer ainda assim. assim, ó. Boa tarde, senhor Paulo. Ok. Aí, eu coloquei uma exclamação. note que para o vocativo, eu uso a vírgula e a exclamação aqui é devido à saudação que eu estou fazendo. E o que muita gente faz é que acabou se convencionando no e-mail, mas que não é o ideal. Coloca assim, ó. Boa tarde. E aí, coloca a vírgula. Boa tarde não é um vocativo. Eu não devo usar uma vírgula. Eu devo usar o quê? Uma exclamação. Boa tarde é uma saudação que eu faço. E aí, nós precisamos tomar cuidado com esses detalhes, porque é aí que está sendo construído o nosso texto. Pode avançar? Sobre o vocativo, olha só, a linguagem utilizada pode variar de acordo com o grau de formalismo estabelecido pelos interlocutores. Pode avançar. O contato é feito de maneira precisa e dinâmica, visando atender as reais necessidades entre os interlocutores. Observe bem. Estamos falando de e-mail. Estamos vendo aqui como organizar o texto do e-mail. Vocativo é o chamamento. Quero mandar um e-mail para minha mãe. Mãe, tudo bem? Por exemplo, nós podemos usar o grau formal ou o grau informal. Isso nos é permitido no e-mail. Se eu vou mandar um e-mail empresarial, eu devo primar, prezar pela formalidade. Boa tarde, senhores professores. Caríssimos professores. Boa tarde. Se eu vou mandar para um amigo, e aí, cara, tudo bem? Quero que você me mande as fotos, tal, tal, tal. Informalidade. Formal? Como é que seria? Caríssimos professores, venho por meio deste informar que... papapá, 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 papapá. Aí nós temos formalidade, tá? Vou falar um pouco mais sobre isso ainda daqui a pouco, porque agora eu quero ver com você. Para você que ainda não tem uma conta de e-mail, lembrando que o e-mail é o que nós temos de moderno aí, o e-mail, o gmail, nós produzimos e reproduzimos por eles, nós enviamos, nos comunicamos, os interlocutores participam ativamente. E aí eu quero dizer o seguinte, que nós vamos aqui ensinar como você criar uma conta de e-mail. Tudo bem? Nós vamos fazer aqui ao vivo com você. E você, se tiver internet aí, se tiver um computador disponível, aproveite este momento e crie a sua conta ao vivo. Agora são exatamente 13 horas e 25 minutos na cidade de Manaus. Vamos para cima. Lá vai. Observe aí. Olha só. Já estamos aqui com o computador abertinho, preparado para o e-mail. Então nós estamos agora com acesso à internet ao vivo. Olha que legal. Eu tenho aqui, para abrir com você uma conta de e-mail e aqui uma conta de e-mail. Beleza? Estou nessa página inicial. Aí, se eu quiser fazer o login com o meu e-mail, eu só faço digitar aqui o que eu quiser, por exemplo. Olha aí. Tá? Pá, 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 pá. Arroba, tal, tal, tal. Mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou levar você para cá. Não tem uma conta? Crie uma. Olha que bacana. Poxa, esse pessoal é muito legal com a gente, né? É, viu como é simples? E aí você vem aqui e escreve o que quiser. Exatamente isso. Nome. Vou colocar aqui. Qual é o nome lá da nossa professora? De Anamã? É a Vanderlúcia. É isso? Olha aí. Vamos treinar aqui. Vanderlúcia. E o sobrenome? Pereira. Pronto. Nome de usuário. Vamos ver se a gente consegue colocar nome e sobrenome dela aqui e Outlook. Lá vai. Vanderlúcia. Pereira. Tudo minúsculo, sem acento. Não inventa moda, tá? Que é a coisa mais simples do que você imagina. Alguém já tem esse endereço de e-mail. Tente usar outro nome. É, rapaz. Vanderlúcia já brilhou por aí. Então, vou fazer assim, ó. Vanderlúcia. Com dois seis. Percebe aí? E você vai testando para ver as possibilidades. Pronto. Vamos ver agora se vai dar certo. Opa! Opa, opa! Agora sim, nós conseguimos. Vamos agora pensar numa senha aqui. Uma senha. Vou colocar bem aqui, ó. Lucas Mineiro. Será que pode? Vamos ver a regrinha das senhas? As senhas devem ter no mínimo oito caracteres e pelo menos duas das seguintes opções. Letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. Se eu vou escrever, então, Lucas Mineiro, vou colocar, na verdade, aqui Lúcia. Lúcia. Pereira. Pronto. Lúcia Pereira. Vamos agora confirmar a senha para ver se nós ainda lembramos. E agora? País. Brasil. A gente coloca aqui Bélgica. Não, deixa Brasil mesmo, né? Ok? Você não vai inventar moda aí. Faça da forma mais simples. dia do nascimento. Dia oito. Olha só. De janeiro. De dois mil. Dois mil não. Mil novecentos e 86. Se a data do meu aniversário, quando vocês quiserem mandar um e-mail para mim, tá? Com flores, chocolates. Podem mandar aí à vontade. E aí, olha só. Sexo. Isso aqui, o sexo, obviamente, que é com relação a masculino e feminino. Não é a frequência aqui. Tem nada a ver. Masculino e feminino. Wander Lúcia. Feminino. Ok? Olha, aqui tem o não especificado, é? Tem a opção não especificada aqui. Sexo não especificado. Rapaz, tá muito moderno, é meio. Olha. Código do país, 55. Número do telefone. Vamos colocar aqui o número. Vamos lá. Agora vai ser complicado. 55. Então, vamos colocar aqui. Nove dois. Nove. Nove três. Quatro cinco. Meia sete. Doze. Vamos ver lá. Tem um número aí qualquer. Endereço de e-mail alternativo. É só você olhar para cá, aluno, para as explicações que tem do lado direito. E você vai entender tudo o que se trata. Use o endereço diferente da conta da Microsoft. Se você esquecer a senha, enviaremos informações, pá, 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 para esse outro endereço. Então, o endereço alternativo. Aquele que vai ser o teu suporte. Caso tu esqueças. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Lembra lá o que vimos na aula? Junioraliança.hotmail.com Ok? Antes de avançar, queremos garantir que uma pessoa real esteja criando esta conta. Ah, uma pessoa real, né? Estão achando que é um robozinho. Soi, Joe. Soi, Joe. Uma pessoa real. Um mundo real. Então, lá vai. Vamos ter que acertar essas letras agora. Essa é a parte mais difícil de criar o e-mail. W, H, S, W, 6, R. Lembrando que para quem estiver meio avariado aí de álcool, né? Estiver bêbado, vai sentir dificuldades para decifrar isso aqui. K, 4, S. Será que acertamos? O que vocês acham aí? Tá ok? Aí, olha só. Tem um contrato para você ler. Política de privacidade e tal. Todo uso. Você leria com calma isso daí. Ninguém lê, mas tudo bem. A gente só faz aceitar. E aí, vamos apertar criar conta. Vamos ver se vai dar certo. Olha só. Cliquei. Carregando. Você consegue perceber aqui. Carregando. A internet está boa. A internet está boa. Graças a Deus. Outlook. Dando o seu alôzinho aí. Está abrindo. E vamos ver se ele dá ok. Olá, Wanderlúcia. Bem-vindo ao Outlook. Seu e-mail repensado. Ai, ai, ai. Parabéns. Então, professora Wanderlúcia, você já tem um e-mail. Tá? E aí, idioma ok. Português. Caracas? Caracas, não. Que conversa é essa? Deixa lá, né? Acho que ela vai viajar aí para a Venezuela. Alguma coisa assim. Personalize você. Aqui são coisinhas bem simples. Só para dar um padrão aí. Deixa o padrão mesmo. E foi. Quase lá. Estamos apenas configurando algumas coisas. Não demorará. Você vai lendo. É auto-explicativo. E a partir daí, olha só. Wanderlúcia. Está tudo pronto. Seu novo endereço de e-mail é Wanderlúcia com 26. Tentamos com o C, mas já tinha criado esse e-mail, esse endereço. Colocamos 26, Wanderlúcia Pereira, arroba Outlook.com. Verifique e-mails, carregue arquivos e entre no Xbox, on Drive, papapá e tal. Ok? Vamos lá. Então, agora, carregando novamente. A internet está boa. Não sei se a sua internet está acompanhando a minha aqui. Mas, aqui está o e-mail e ela agora pode brilhar, tá? Você tem aqui. Precisaríamos de mais tempo para mostrar todos os mecanismos, né? Aqui tem, olha só. Para quem você vai enviar um e-mail, por exemplo. Vai aqui para júnior. Lembra lá? júnioraliance.com. Apertei uma letrinha errada aqui. Vamos lá. júnioraliance.com.com. Ok? Assunto. Aula. Teste. Ok? Boa tarde, professor júnior. Para teste. Pronto. Atenciosamente. Vander Lúcia. Ok? E aí você chega, fez aí, deu o seu recado. Apertou aqui enviar. Olha lá. Vocativo. Mensagem. Saudação de despedida. E aí, quem está enviando foi. Questão de data, horário, tudo isso é algo que vai ficar para o próprio Outlook. Olha aí. Ele diz a data, ele se encarrega disso tudo. Tudo bem? Então, nós criamos aqui ao vivo com você uma conta de e-mail e acredito que você agora já esteja apto. Faça uma para você se inserir nesse e-mail eletrônico. A sua aula continua no próximo vídeo.